A segunda edição do Brasileirinho PA contou com a presença de mais de 20 mil pessoas em Pouso Alegre. Entre sexta e sábado, o evento lotou o pátio do Terminal Rodoviário. Na primeira noite, destaque para o Sambô. Já no segundo dia, o Exalta foi o responsável pela festa. O Brasileirinho PA, segunda edição, foi um sucesso. Veio milhares de famílias apreciarem este momento gastronômico e de muito ritmo, com samba. E aqui nós tivemos Bambolarte, PDM, Família Atração, que são grupos aqui da cidade. E também Sambô e Exalta. Foi um momento incrível, maravilhoso, junto com as meninas do artesanato. O Brasileirinho PA foi um sucesso, movimentou a economia de Pouso Alegre neste final de semana. Os food trucks, hotéis, restaurantes. Então foi uma alegria imensa. E mais ainda, o pessoal aqueceu. Além de aquecer o corpo nos eventos nossos, aqueceu o coração. A doação de agasalhos para aquelas pessoas mais necessitadas. Muito obrigado àquelas pessoas que doaram as agasalhas. No ano que vem tem mais Brasileirinho PA. Obrigado, Pouso Alegre. Obrigado, Pouso Alegre. Obrigado, Pouso Alegre. É a parte mais gostosa do Balote. Canta, vamos!